Bom, boa tarde, bem-vindos à ação da tarde das jornadas, a primeira ação da tarde das jornadas de engenharia autotécnica. Hoje temos o grande prazer de ter entre nós o professor Epifaneza Franca, que é um dos, como eu disse hoje de manhã na sessão de abertura, um dos maiores exemplos do sucesso empreendedor em Portugal. O professor Epifaneza Franca é professor catedrático no Instituto de Empirão Técnico, licenciou-se aqui no Instituto em 1978, não neste sítio, porque neste momento não viste estes sítios, mas no edifício que está aqui atrás, portanto andou nos mesmos sítios por onde vocês andaram durante muito tempo, depois foi fazer o seu doutoramento ao Imperial College e teve depois a partir daí uma série de iniciativas empresariais, entre os quais a mais famosa e mais conhecida é a Shipidea. E a Shipidea é uma das histórias de sucesso, de um exit de uma empresa de base tecnológica, portanto foi comprada em 2007 pela MIPS, ou seja, já todos os devem conhecer, por um valor muito significativo e foi, de facto, da história do empreendedorismo em Portugal, a primeira empresa que foi comprada, assim, por uma grande multinacional, uma vez que chegou à conclusão que aquilo que a empresa estava a produzir era muito mais valioso do que ela própria e tentar combater aquilo que a empresa estava a fazer, ela própria pôr-se a produzir internamente esse produto. Entretanto, a empresa, depois, dentro da Shipidea, depois foi comprada pela Sinoptics, não é verdade? Sinopsis. 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 E, portanto, continua a sua atividade em Portugal e o professor Ipifeneza Franca continuou também e, principalmente, passou a estar muito ligado a todos os assuntos relacionados com o empreendedorismo e com o financiamento de novas iniciativas empresariais. Recentemente, o professor foi nomeado pelo Governo como membro da Comissão, talvez, acho que Presidente da Comissão, que vai reformular o capital público português, o capital de risco público português, estava dividido até agora por uma série de agências diferentes e este Governo está a tentar reunir apenas numa entidade toda a promoção da parte do capital público de novas iniciativas empresariais e o professor Ipifeneza Franca vai ser nomeado que vai pertencer à equipa, que vai definir a forma como isso vai ser feito e como é que vamos conseguir utilizar capitais públicos, basicamente, para alavancar o investimento privado nas novas iniciativas. De qualquer maneira, vamos agradecer a presença do professor e vamos ouvir o que ele nos tem para dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Caldas de Oliveira, pela introdução e agradeço também aos organizadores das Jornadas de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores o amável convite. É sempre um prazer para mim estar aqui e falar com alunos, mas devo-vos dizer que fico sempre muito frustrado. Gostava de ver aí a casa cheia e vejo poucos alunos, mas enfim, já não é a primeira vez e a frustração repete. Eu vou-vos falar um pouco, eu gosto de falar das coisas que me apaixonaram na vida e que me apaixonam e uma das coisas que me apaixonou tem a ver com aquilo que hoje se chama empreendedorismo de base tecnológica. Não vou contar a história, porque senão passávamos aqui uma semana inteira, mas vocês vão perceber porque é que em 1997 fizemos aquilo que fizemos e passados 15 anos, mais do que nunca, continua a ser absolutamente necessário que haja outros exemplos daquilo que se fez há 15 anos atrás. Eu podia ter escolhido aqui para título desta apresentação apenas emprego, emprego ou empreendedorismo de base tecnológica. Junta-lhe ali o científico para qualificar, não o emprego, mas o conhecimento. E aquilo que eu vou dizer, por regra, há sempre exceções, mas por regra, aplica-se ao nível de conhecimento que está na fronteira entre aquilo que é hoje o mestrado e é o doutoramento. Sobretudo no espaço do que é o doutoramento. Mas, enfim, admito que uma fronteira avançada e exigente a nível de mestrado também lá pode chegar. E espero que vocês percebam aquilo que eu vos quero dizer. Interrompam-no em qualquer altura. Quantos é que estão a fazer ou têm intenções de fazer um doutoramento? Um, dois, três, quatro, só quatro? Mas todos devem estar a fazer o mestrado ou começar a fazer a tese de mestrado. Ok? Portanto, vocês, certamente no doutoramento, vocês vão desenvolver leading knowledge. Conhecimento que está na vanguarda. E, se for bem feito, está na vanguarda do conhecimento que existe no mundo. No mestrado, vocês estão a aprender specialized knowledge. conhecimento especializado, mas não necessariamente não estão a avançar o conhecimento. Estão a aprender o que de melhor há no mundo, mas não avançam o conhecimento. É nesta fronteira que está, na minha opinião, o conhecimento de base para pensar em projetos de empreendedorismo tecnológico. E, portanto, se vocês quiserem começar a pensar, é nesta altura. E, se vocês pensarem, pensam que opções é que eu tenho na vida? Se eu decidi desenvolver, fazer um programa de doutoramento, ou desenvolver um conhecimento muito especializado na área de mestrado, que opções é que eu tenho para a minha vida? E as opções são basicamente duas. A primeira opção é que vocês dizem, eu gosto do meu país, fico no meu país, e procurem encontrar um emprego, the job, que esteja alinhado com o conhecimento que vocês têm. Ou seja, peço que vocês apanhem a palavra conhecimento. Eu não vou falar em diplomas. Diplomas não me interessam para nada. O que me interessa é o conhecimento. Portanto, vocês encontram um emprego que está alinhado com esse conhecimento que vocês desenvolvem. E a pergunta que colocam, será possível? Talvez. Mas no contexto, no nosso país, no contexto atual, não é fácil. E então vocês perguntam, bom, mas então porquê é que eu fico aqui? Bom, o país investiu em vocês, como sabem. E para além de ter investido em vocês, o país precisa de vocês. E portanto, a possibilidade de ficarem é uma boa possibilidade em que vocês procuram retornar ao país aquilo que o país já vos deu. De qualquer maneira, é a vossa vida. As pessoas são donas da vida, a vida é vossa e a decisão é a vossa, não é mais ninguém. De qualquer maneira, quer vocês decidam ficar ou decidam ir para outras paragens, é bom pensarem onde é que vocês gostariam de viver em 2020, daqui a 8, 10 anos. E porquê? Porque se vocês decidirem que querem viver daqui a 8, 10 anos no país, a minha, o meu conselho, então estejam no país o mais depressa que conseguirem estar. Não quer dizer que não tenham a possibilidade de estar fora, é importante, por várias razões, mas o país não é tolerante a quem regressa. O país não é tolerante a quem regressa. E portanto, quando mais depressa vocês regressarem, melhor. Fica para vocês pensarem. A outra opção é que, em vez de se irem embora, vocês ficam e começam a navegar a aventura de criar o emprego que está alinhado com o conhecimento que têm. E isso, naturalmente, será um projeto de empreendedorismo. Quando se fala em empreendedorismo, enfim, empreendedorismo são muitas coisas. E nós não precisamos criar uma empresa para sermos empreendedores. Podemos ser empreendedores no dia a dia da nossa vida, mesmo trabalhando numa empresa ou sendo funcionário público, porque para mim o empreendedorismo é aquela atitude que está dentro de nós, que nos leva a fazer amanhã mais e melhor do que fizemos hoje. É tão simples como isso. Esta atitude de descontentamento, descontentamento não é infelicidade, mas esta atitude de sempre procurar fazer mais e melhor, eu acho que é um dos ingredientes fundamentais do empreendedor. É evidente que hoje, quando se fala em empreendedorismo, fala-se na ideia do empreendedorismo associado à criação de uma empresa. E eu, pessoalmente, não gosto nada daquele nome do empresário, porque sempre que me chamavam empresário, lembravam-me dos empresários do Parque Maier, que, como devem imaginar, era uma coisa que não era exatamente uma referência que eu tinha na minha vida. E, portanto, gosto muito do nome empreendedor. Bom, e aqui, se esta fosse a opção, há um conjunto de perguntas. Vocês perguntam em primeiro lugar. É possível? Talvez. Mas é necessário que exista um mercado para o vosso conhecimento. Depois perguntam. Eu poderei fazer? Por que não? Há milhões de jovens como vocês que o fazem pelo mundo fora. Milhões. E depois vocês perguntam. E haverá riscos? Claro, claro que há riscos. Mas talvez não tão grande do que não ter o conhecimento, o emprego, daquilo que vos apaixona na vida. Aluminado com o conhecimento que vos apaixona na vida. E depois, outra pergunta terrível no nosso país. E se eu falhar? Fantástico. Fantástico. Aprenderam. Aprenderam. Neste processo todo, vocês poderão perder, se as coisas não correrem bem, dois, três anos. Vocês são jovens na casa dos 24, 25 anos. Dois, três anos numa vida de 90 anos. O que é que é? Não é nada. Não é nada. E garanto-vos que, se vocês tiverem a coragem de querer viver essa experiência, ao fim dela, qual seja o seu outcome, no fim dela, vocês estarão mais maduros, mais ricos, melhor preparados e muito melhor valorizados em qualquer mercado de emprego no mundo. Portanto, se vocês ponderarem os riscos, os custos, os benefícios, se calhar vale a pena correr o risco. Portanto, esta ideia de emprego científico, entendido ao nível do conhecimento especializado, ou leading, que se pode desenvolver e que as universidades têm feito um esforço grande para desenvolver nos últimos anos, em Portugal, 2 até, não sei, 20, 20, qualquer coisa, será sempre uma rara oportunidade. O empreendedorismo tecnológico será, e continuará a ser, uma necessidade vital para a modernização do país, sobretudo a modernização do seu tecido económico. Há aqui quatro tópicos que eu gostava de abordar. Primeiro, porque raio, desculpe-me a expressão, é que é importante esta coisa do empreendedorismo da acertologia. Qual é o propósito disto? Porquê é que se faz isto? Segundo, para vos falar de uma coisa que já me preocupa há muitos anos, aliás, foi a coisa fundamental que esteve na base do projeto que foi aqui criado e que o professor Caldas de Oliveira referiu, a Chip Idea, que é um desalinhamento inaceitável, inaceitável entre a construção da pirâmide do conhecimento e a realidade económica e empresarial nacional. Em terceiro lugar, uma coisa muito simples é mudar o algoritmo do empreendedorismo, do empreendedorismo de base académica para um empreendedorismo que se vira para o mundo, para os mercados e para as indústrias do mundo. E depois um conjunto de ideias, assim, um bocadinho avulsas, sobre o tal empreendedorismo de base tecnológica, do que é que ele necessita e o que é que ele deve ser. Começando pelo primeiro, infelizmente, temos que, eu tenho que me recorrer, tenho que socorrer de números que não existem no nosso país, números que existem nos Estados Unidos. E no fundo a questão é muito simples. Qual é o impacto do empreendedorismo de base tecnológica? Impacto económico, impacto social. Impacto económico é a criação de riqueza, impacto social é a criação de emprego. Se eu quiser saber isto no meu país, não sei. É uma infelicidade, mas não sei. Mesmo aqui nesta minha casa, eu não sei. Se eu quiser saber o que é que iniciativas e projetos de startups tecnológicas que têm vindo a aparecer, se eu quiser saber quantos empregos foram criados, qual é o volume de negócios, quer dizer, a riqueza gerada, quanto é que isso contribui para as exportações, etc, 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 não sei. Os Estados Unidos, que nos dão lições nestas e muitas outras coisas, isso é possível saber. E eu tenho aqui alguns números interessantes. 0,2% do produto interno bruto norte-americano em instrumentos de capital de risco. O capital de risco não é o único, mas é, talvez, o instrumento financeiro mais importante para apoiar estas empresas de base tecnológica. Também podemos estar aqui mais uma semana e falar-vos aí com muito gosto sobre isso, mas não é o caso. Portanto, 0,20% do produto interno bruto norte-americano, o que significa números redondos, qualquer coisa como, atualmente, deve representar qualquer coisa como 30 mil milhões de dólares. Portanto, 30, na linguagem anglo-saxónica, 30 bilhões de dólares. Capital de risco, investido em 2010, cria empresas, sobre empresas de base tecnológica, deram origem a cerca de 11%, 11% do emprego no setor privado norte-americano. Portanto, reparem a desproporção, obviamente, altamente favorável entre a necessidade de financiamento e o impacto económico desse financiamento. E, em termos de criação de riqueza, quer dizer, volume de negócios, 21% do setor privado norte-americano. E isto, ao longo dos anos, vocês veem aqui de 2000 a 2008, isto aqui é o volume de negócios em porcentagem do PIB norte-americano, que deve andar à volta dos 15 trilhões de dólares. E aqui, a criação de emprego, são realidades novas que se constroem na economia, essas empresas de base tecnológica. Isto é, obviamente, muito importante, porque o propósito de desenvolvimento de projetos de empreendedorismo de base tecnológica, o propósito do instrumento de financiamento desses projetos, a forma de capital de risco, é criação de riqueza e impacto social, com a capacidade de absorver conhecimento, sobretudo conhecimento altamente qualificado. Era bom que eu soubesse estes números no meu país, mas não sei, não sei, nem ninguém sabe. Se nós olharmos para o universo de uma escola parecida com a nossa, o MIT, Massachusetts Institute of Technology, o universo de empresas criadas ao longo dos anos, por alunos e por docentes, que gravitaram no universo do MIT, é, de facto, impressivo. 26 mil empresas, 3,3 milhões de empregados, vendas a nível mundial da ordem dos 2 trilhões de dólares, etc. Neste conjunto, vale a pena separar duas grandes categorias. As empresas gigantescas e as outras empresas. No nosso país, estariam na classe das PMEs, das pequenas e médias empresas. E vale a pena olhar para estas. São maioria delas, contribuem com um volume de emprego significativo, cerca de um milhão de pessoas, geram um volume de negócio interessante, cerca de 400 mil milhões de dólares. Em média, em média, têm cerca de 40 empregados por empresa e, em média, faturam cerca de 400 mil dólares por pessoa. Atualmente, 400 mil dólares são 280 mil euros, números redondos. Porquê que este valor é importante? Alguém me é capaz de dizer porquê que este valor é importante? Volume de negócios por pessoa? Não estou a ouvir nada. Como? Não. Descreve a saúde dos trabalhadores da empresa. Que é completamente diferente. Isto, obviamente, é um indicador direto da capacidade de remunerar as pessoas. Obviamente. Naquilo não quer dizer que sejam, em média, 400 mil dólares ano por pessoa, de salários, porque há ali, com certeza, custos de produção dos bens que são vendidos que reduzem aquele valor. Mas isto significa, certamente, e nós sabemos isso, que a capacidade de pagar bem aos colaboradores é boa, como vocês sabem. É muito importante. Ora, no meu país, o que é que eu sei? Conheço o Instituto Pedro Nunes. Aliás, o Instituto Pedro Nunes é um exemplo que eu já tenho tido oportunidade publicamente o dizer, quer por escrito, quer oralmente, que é um dos raros casos de accountability. Accountability quer dizer que as pessoas dizem o que fizeram. Não têm medo de dizer o que fizeram. E têm a coragem e a ambição de dizer o que querem fazer no futuro. não por palavras, por números, que são as coisas que depois se podem medir. Ok? Nos últimos 20 anos, estes números devem estar um bocadinho desatualizados, mas não muito. Devem ter um ou dois anos. São um ou dois anos antigos. Mas, nos últimos 20 anos, portanto, o Instituto Pedro Nunes começou a preocupar-se com estas questões de desenvolvimento de startups no universo da universidade. atualmente têm cerca de 120 empresas ativas. Ativas. Quer dizer, provavelmente passaram por lá outros projetos. Esses projetos, por uma razão ou outra, desapareceram. Consolidadamente, têm cerca de 1.200 empregos. Portanto, quer dizer que cerca de 10 colaboradores por empresa. Faturam consolidadamente 70 milhões de euros. este número é um número em que eu não acredito, porque não é a faturação de vendas. Aqui deve estar muito de uma coisa que se chama trabalhos para a própria empresa, que é uma cash transaction e, provavelmente, subsídios que se recebem deste projeto, daqueles. Portanto, não é a venda no mercado mundial, mas não interessa. Eu estou conhecido que o valor efetivo de vendas que representa uma transação comercial provavelmente não deve ser superior a 70% daquilo, cerca de 50 milhões de euros. Mas não interessa. É o que é. Em termos de vendas por colaborador são 58 mil euros. 58 mil euros. Portanto, se vocês pensarem que naquelas vendas por colaborador têm que estar as matérias, bens, equipamentos, etc, que possam ser incorporados na venda que se faz, vocês facilmente percebem que a saúde dos colaboradores medida em função do valorzinho que aparece lá no recibo de vencimento ao fim do mês não é extraordinária. Não é extraordinária. Só para vocês terem uma referência no tal projeto da Chip Idea, em 2007 este valor era cerca de 100 mil euros. E, na realidade, era praticamente só pessoas. porque a empresa não incorporava nem matérias-primas nem equipamentos naquilo que vendia. A empresa vendia conhecimento e o custo daquilo que se vendiam eram pessoas. Portanto, na realidade, nós tínhamos uma métrica de 100 mil euros de faturação por colaborador e essa métrica não andava muito longe do valor médio daquilo que nós conseguimos pagar aos nossos colaboradores. E, na realidade, isso são coisas que eu muito orgulho. O salário de entrada de um jovem como vocês que não sabia ler nem escrever, por definição, é aquilo que vocês sabem quando saem da universidade, nós pagávamos 1.600 euros por mês. Mês. A que se juntava um subsídio de transporte, que se não me engano eram 150 euros por mês, mais subsídio de refeição, de alimentação, que eram 200 e tal euros. cerca de 2 mil euros por mês. E não tínhamos contratos a prazo, nunca tivemos, nem recibos verdes. Eram contratos sem termo, que era o único contrato que as pessoas assinavam, tinha um período de experimentação e nós pagávamos muito bem. As jovens com 5 anos de experiência éramos capazes de estar a pagar 60 mil euros ao ano, ou mais. e a razão fundamental é esta, é que o nosso mercado não era o mercado nacional, o nosso mercado era o mundo e, portanto, nós competíamos no mundo e, portanto, alinhávamos os nossos preços pelos preços que se praticavam no mundo e não pelos preços que se praticam no meu país. E, portanto, métricas como estas são muito importantes porque, no fundo, nos permitem sempre balizar a qualidade daquilo que nós fazemos e a qualidade daquilo que podemos retribuir àqueles com que nós, que connosco colaboram. Mas, portanto, vocês percebem que, de facto, estamos aqui a falar de mundos completamente diferentes. A questão que se coloca é, mas, aquilo que connosco tem que ser assim, é um desígnio que temos para o resto da nossa eternidade. Não, não é. Aliás, no caso da Tipa Idea, nós, apesar de tudo, conseguimos mostrar que não é. São coisas que estão perfeitamente nas nossas mãos de fazer. Vocês vão perceber em várias das coisas que eu aqui vou dizer que o mais importante continua a faltar. E o mais importante é que as referências têm que estar no mundo. Não podem estar cá dentro. Não nos interessa. E, portanto, desde que vocês tenham a coragem de identificar no mundo as referências com as quais querem competir, vocês são capazes de competir e fazer tão bem ou melhor. O problema, e não é só um problema desta escola, é um problema do país, é que as referências do país estão voltadas para dentro, não estão voltadas para fora. E é isso que, fundamentalmente, tolhe a nossa capacidade de desenvolvimento e de competir no mundo. Eu esqueci-me de dizer que naquele universo do Instituto Pedro Nunes, há lá uma empresa que, apesar de tudo, é uma empresa que se diferencia um bocado, que é a Critical Software. E, portanto, se eu tirar o ponto singular da Critical Software, os números vêm todos por aí baixo. E a Critical Software é a única que tem algumas vendas internacionais. Algumas. Mais nenhuma tem vendas internacionais. Não é esse o propósito do empreendedorismo. E, com esses objetivos, o impacto económico e social no nosso país praticamente é desprezável. no caso do ChipID, nós, em 2007, faturávamos 30 milhões de euros e faturávamos tudo no mundo. Não faturávamos nada em Portugal. Portanto, são mundos completamente diferentes. Não há razão nenhuma para nós não estarmos no mundo onde os outros estão. O que é preciso perceber é que, se quisermos estar no mundo onde os outros estão, temos que jogar o jogo que os outros jogam e não o jogo que estamos interessados em jogar. Só para terem uma ideia, há uma coisa que todos os anos se realiza, nos últimos 10 anos tem-se realizado em Davos, na Suíça, que é o Fórum Económico Mundial e há 10 anos que eles têm a tradição de tentar identificar e homenagear aquilo que se consideram empreendedores globais, Global Entrepreneurs. E têm focado, a atenção sobretudo em 3 áreas. Isto é para vocês pensarem o que é que é hoje importante no mundo, que tecnologias é que são importantes para o mundo. E se vocês recuarem ao início do século, no ano 2000, o que era dominante era Information Technologies. Era o dominante do empreendedorismo tecnológico. Sobretudo Information Technologies no seu âmbito lato, tem a componente Web, tem a componente Software Development, mas tem também a componente Underlying Technology, tecnologia dos materiais, semicondutores, etc. Nos últimos anos houve um desenvolvimento significativo de tecnologias em duas outras áreas-chave, a área do ambiente e da energia. E depois há aqui a área de Life Sciences and Health Care, que é obviamente importante e tem relativamente estado. Isto é só para vocês perceber onde é que o mundo, no mundo, onde é que estão a aparecer e quais são as áreas que merecem a atenção de jovens como vocês para lançar, pensar e lançar projetos de base tecnológica. Este outro boneco é importante porque mostra onde é que estão os empreendedores do mundo. E como não é de estranhar, os Estados Unidos têm dominado. Têm dominado. Europa, enfim, mais ou menos, não estamos a falar populações idênticas. Isto é em 2010, acumulado. Atualmente a Europa, a União Europeia, devem ser uns 400, 500 milhões de pessoas. Os Estados Unidos são 300 e tal milhões de pessoas. Portanto, estamos a falar a mesma ordem de grandeza de populações, mas uma capacidade de impactar a economia de forma radicalmente diferente. A Ásia ainda é relativamente pequena. É evidente que aqui Portugal não aparece. É evidente que aqui não aparece Portugal, mas aparecem países pequenos como a Finlândia, a Suíça, a própria Irlanda, a Áustria, aparecem países de dimensão equivalente ou até inferior à de Portugal, em termos populacionais. A Ásia ainda é relativamente pequena, mas não tenham ilusões. Não tenham ilusões porque isto, o driving factor deste desenvolvimento, são pessoas. É o poder da demografia. E a demografia, quer que os termos, quer não, está na Ásia, está na China, está na Índia e não só, noutros países. portanto, não é absolutamente nada surpreendente de ver, aliás, sabendo, percebendo o que é que está acontecendo naquela parte do mundo, não é absolutamente nada surpreendente verificar que nos próximos anos vai haver aqui um crescimento muito significativo de fontes de empreendedorismo naquela parte do mundo. Bom, para além de tudo isto, porquê é que é importante no nosso país? Porquê é que é importante o empreendedorismo de base tecnológica? É importante para ajudar a promover uma mudança do paradigma da indústria, da base estrutural da indústria e da economia portuguesa. Como vocês sabem, é uma economia e uma indústria que é fundamentalmente baseada em atividades de manufacturing de muito baixo valor, muito baixo custo de emprego, labor cost, para uma economia baseada em bens e serviços de alta tecnologia com grande valor acrescentado e naturalmente com capacidade de remunerar, compensar bem as pessoas que se dedicam a isso. Mudar o estado da economia de uma fortíssima dependência do Estado, que é o Estado em que nós vivemos atualmente, para uma economia que seja verdadeiramente aberta e competitiva no mundo. Ser a locomotiva da criação de uma economia claramente orientada para as exportações, claramente orientada para as exportações. Acelerar o crescimento da balança comercial, aquilo que nós exportamos, e ajudar a equilibrar o déficit da balança comercial que temos e que vocês hoje em dia devem ouvir isso todos os dias. Mas mais importante que tudo isto, que é naturalmente importante e necessário para o país, na minha opinião, é esta parte, esta última parte que é fundamental. é combater aquilo que eu considero um desalinhamento inaceitável entre a pirâmide de conhecimento construída na academia e a realidade económica portuguesa. E deixa-me agora passar um bocadinho a este tópico. De uma maneira muito simples, vocês pensarem, estão na universidade e a universidade constrói-se uma pirâmide de conhecimento. Esta pirâmide tem três níveis. esta pirâmide tem três níveis. E para cada nível há um scope de conhecimento. O scope é a abrangência do conhecimento. O primeiro nível é o nível dos bacharelados. Nós que somos sempre criativos nestas coisas chamámos de licenciados, mas é bacharelado. Em que vocês aprendem muitas coisas. Umas úteis, outras inúteis, mas aprendem. é óbvio que a profundidade do conhecimento que vocês aprendem é pequena, é muito superficial, é normal. Vocês aprendem por livros, livros que existem, já existem há 5, 10, 15 anos. Portanto, aprendem aquilo que milhões de jovens como vocês aprendem no mundo. Portanto, é óbvio pensar que aquilo que vocês aprendem não vos diferencia em nada do que outros aprendem pelo mundo. em cima deste nível há um nível que eu chamei aqui de conhecimento especializado, que é um mestrado. E aí, naturalmente, porque não há super-homens nem super-mulheres, tem que haver uma redução da abrangência desse conhecimento. E a redução da abrangência desse conhecimento obriga naturalmente a um aumento da profundidade do conhecimento. Especializa-se o conhecimento. E em princípio, se for bem feito, especializa-se ao nível do melhor que existe no mundo. Mas, apesar de tudo, continua a não ser significativamente diferenciador daquilo que outros jovens, menos, do que vocês fazem no mundo. E, finalmente, há um terceiro nível que eu chamei aqui leading knowledge, que corresponde ao doutoramento. Isto, obviamente, era num mundo fantástico, não é o nosso mundo. porque aqui no nosso país para se chegar a este nível se calhar são precisos 10 anos, não são precisos 8. Mas isso é outra história. Isso é outra história. Isso é outra história. Isso é a história da eficiência e da produtividade da universidade, de quem ninguém fala, mas que não é praticamente muito lisonjeira. Bom, mas este nível de conhecimento doutoramento naturalmente restringe-se ainda mais à abrangência do conhecimento. E aí avança-se, não apenas se vai ao nível daquilo que existe de melhor existe no mundo, mas avança-se, contribui-se para a criação de conhecimento do mundo. É assim em todo lado. É assim em todo lado. Num país civilizado existe uma economia que também está estruturada, podemos pensar que está estruturada nestes três níveis. Há um broad-based economy, uma specialized economy e depois há uma leading economy, aquela que manda no mundo, que comanda o mundo, que compete e ganha no mundo. E normalmente o que se espera é que haja um fluxo entre estes níveis. Não quer dizer, obviamente, vai daqui também para ali, daqui também para ali, porque mesmo as leading companies também precisam de pessoas que façam coisas de natureza mais básica. mas na realidade o leading knowledge em princípio só está aqui. Se for para baixo, então estamos aí a entrar em zonas de desperdício. Zonas de desperdício. E na realidade no nosso país é esta a situação. Aliás, vocês pensam, em 1997 havia um conjunto de jovens apaixonados pela área de chip design, integrated circuit design, projetar circuitos em semicondutores e se eles quisessem ir para uma empresa para absorver o conhecimento deles, eles certamente, em 1997, eles certamente encontravam emprego, não tenham dúvida disso, certamente encontravam emprego, mas de certeza que não encontravam nenhum emprego que aproveitasse e absorvesse o conhecimento que eles tinham desenvolvido e que os apaixonava. Foi por essa razão que apareceu o projeto de Chipadil, foi a nossa preocupação, minha, está ali o professor João Vital, de criar um ambiente profissional que permitisse dar oportunidades profissionais aos jovens que se dedicavam ao desenvolvimento deste conhecimento. Não foi por razão nenhuma de outra. Infelizmente, esta situação continua a ser a regra no nosso país. Cria-se uma pirâmide de conhecimento nas mais variadas áreas, só que a economia não absorve esse conhecimento. E a questão aqui é muito simples. Ou nós dizemos isso não é responsabilidade nossa ou nós nos preocupamos com o problema e procuramos encontrar uma solução para o problema. Dizer, é fácil dizer que isto não é nossa responsabilidade, a economia que se desenvolve e que arranja uns engenheiros fantásticos para fazer chip design, robôs e mais não sei quantas coisas. Mas, na realidade, nós sabemos que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não pode acontecer. e, portanto, se nós quisermos, se genuinamente estivemos preocupados com o problema, nós temos que encontrar soluções para o problema. E a solução não tem que ser apenas criar uma empresa. Aliás, no nosso caso, criar uma empresa foi a terceira solução. A primeira, não interessa. A segunda, nós procurámos atrair empresas internacionais para criarem design centers em Portugal. E isso esteve muito próximo de acontecer. E se isso tivesse acontecido, fantástico. Nós formávamos os jovens, é isso que gostávamos de fazer, e os jovens saíam e encontravam um emprego, tinham uma carreira profissional naqueles design centers. E isso não aconteceu. E depois, do it yourself. Portanto, a chip idea é resolve-te o próprio problema porque já não vais arranjar mais ninguém para te resolver o problema. E, portanto, o importante é perceber, é assim, é uma atitude que é esta. Ou o problema não é nosso, não queremos sequer ouvir falar nele, ou nós achamos que fazemos parte do problema porque, na realidade, nós levamos os jovens a desenvolver esse conhecimento e, então, se nós achamos que somos parte do problema, temos que fazer um esforço para ajudar a encontrar soluções. e a criação da empresa não é a única solução. Há várias. Infelizmente, nem criar empresas, nem ajudar a encontrar outras soluções é a regra do nosso país. Bom, de qualquer maneira, eu sempre considerei e continuo a considerar que aquilo que se passa, que se passava em 1997 e que, basicamente, continua a passar hoje é um inaceitável desperdício de capital humano. é um inaceitável desperdício de tempo e de dinheiro que foi gasto pelos próprios e pelo Estado. E é um destino trágico, eu me di bem as palavras, é um destino trágico de um sistema educativo que produz um conhecimento que é absolutamente inútil e gera desemprego desse conhecimento entre os jovens. Não é aceitável. claro que nós podíamos passar aqui um ano a discutir e a debater e a filosofar de quem é que é a responsabilidade. A responsabilidade está do lado da oferta ou está do lado da procura. Como já vos disse, não me interessa. O que me interessam são soluções. Nós criámos a nossa e orgulhamos por ter criado a nossa. Uma coisa eu tenho a certeza para que haja solução. A educação em geral e da universidade em particular tem que ser voltada para fora. Tem que ter uma visão centrífuga voltada para o mundo. Não é para alimentar as empresas que nós cá temos hoje. Porque elas essas por defeito irão sempre alimentadas. Vocês percebam qual é o problema. É que se nós só formarmos para alimentar as empresas que existem no nosso país é a única coisa que fazemos. Não vão, não formamos pessoas jovens com capacidade de se atirarem ao mundo. Porque falta esta vista centrífuga daquilo que nós fazemos. Se nós fizemos isto então preparamos jovens para atacarem e para irem para o mundo como fazemos jovens para alimentar as empresas que cá estão. Eu isso não tenho a mais pequena dúvida. Isto, esta visão centrífuga é importante para estimular e promover o desenvolvimento de uma economia global, diversificar a base industrial, aproveitar oportunidades que existem no mundo em vários mercados e várias indústrias. as prioridades têm que ser capital humano e talento reconhecido internacionalmente, tem que ser conhecimento que possa ser vendido no mundo, vendido no mundo, a forma de serviços ou produtos, o conceito design by, autoria, autoria dos produtos e dos serviços em vez de a fabricação, inovação e empreendedorismo e isto, enfim, isto é outra coisa, devia ser um complemento muito importante da nossa política de atração de investimentos estrangeiros, mas infelizmente não é. E por isso é que nós vemos, eu pergunto assim, quais são as empresas que investem em R&D, Engineering em Portugal, as multinacionais, que desenvolvem em Portugal produtos e serviços para o mundo? Quais são? eu conheço uma, eu e os meus colegas ajudámos a criar, é aquela que faz parte agora da sinopsis, mas é raro, é raro. Mas eu não tenho dúvida que este imperativo tem que nascer no nosso país. É evidente, eu tirei aqui outros slides que é o que existe hoje, que é a visão centrípeta da educação, que é voltada para dentro, essa não nos leva a lado nenhum. Não nos conduziu a nada e não nos irá a conduzir a nada. Rapidamente, mudar o algoritmo, eu sempre considerei um académico a minha vida, formei-me nesta escola, dediquei-me a esta escola, tive dois anos e meio a fazer o meu doutoramento, fiz o meu doutoramento em dois anos e meio, não são precisos seis anos, bastam dois anos e meio, o que é preciso é trabalhar 350 dias por ano, 14 horas por dia, só se as fizerem as contas dá 10 mil horas de trabalho, que é o que demora um doutoramento. É evidente que se vocês dividirem isso por 8 horas por dia, 5 dias por semana, 40 semanas por ano, que é com o ritmo acelerado que a gente leva aqui em Portugal, são para aí uns seis anos. Num contexto de urgência em que todos temos que viver, isso não é aceitável. Não é aceitável. Mas fui, e considero-me um académico, e fiz aqui o que muitos, que os académicos normalmente fazem. Tentam arranjar um bocadinho de dinheiro, financiamento, para os seus projetos, trabalham no duro, são criativos, têm invenções, inovações, etc. Desenvolvem conhecimento e publicam. Publicam. É preciso perceber que neste algoritmo, que é muito básico, este algoritmo, nós estamos sempre a fazer aquilo que queremos. porque sou eu que proponho, posso ser, o meu projeto pode não ser aprovado, isso é outra coisa. Mas eu proponho o que é que quero fazer. Não se esqueçam disto que eu estou a dizer, eu proponho o que quero fazer. Ora bem, nesta vida, enfim, também produzi resultados como muitos outros, mas não é isso que interessa, só que depois me preocupei com o que é que fazer com o conhecimento. e então percebi que era preciso mudar o algoritmo. E o algoritmo é apenas usar o conhecimento para voltar ao princípio. E sobretudo olhar para os mercados e olhar para os clientes. E a grande diferença é que para fazer isso eu não vou fazer aquilo que eu quero. Eu vou fazer aquilo que os meus clientes ou o meu mercado querem. Tão simples como isso. As easy as this. E eu devo-vos dizer porque também já tive aqui a experiência com colegas meus nesta escola e nas outras escolas eu quis fazer isto. Quando estava na chipadia. Mas apenas a única coisa que eu via é isto. E uma total falta de vontade para se fazer aquilo que é necessário em vez de fazer aquilo que se quer fazer. É tão simples como isso. e portanto os projetos de base tecnológica que seguem a lógica do desenvolvimento académico e dos projetos científicos têm um destino caixote de lixo. É inevitável. É inevitável. Vocês podem estar num gabinete de serem as pessoas mais geniais do mundo mas o mundo não é o vosso gabinete. Enquanto vocês não tiverem capacidade de perceber o que é que o mundo quer, o que é que o mundo necessita, o que é que os clientes o que é que falta aos clientes e ajustarem o vosso conhecimento para satisfazer isso nem sequer vale a pena começar. Eu vou saltar esta não interessa. Finalmente para entrar no último tópico 5 minutos alguns tópicos sobre empreendedorismo em primeiro lugar temos que aprender a ser cidadãos cidadãos do mundo na sua na acessão mais lata o que é que significa sermos cidadãos do mundo significa perceber que há o valor económico do conhecimento mais uma vez não me interessa aos diplomas para nada que esse valor económico e esse conhecimento têm que ser validados e reconhecidos no mundo não interessa em Portugal zero temos que ousar e ter a coragem de aceitar e adotar referências internacionais referências em Portugal zero temos que ser capazes de identificar cadeias de valor onde o nosso conhecimento pode e deve estar integrado isto quer dizer a quem é que podemos vender quem é que necessita de nós do conhecimento que temos até mesmo não tendo mais conhecimento que outros têm de recursos que eu tenha que os outros não têm ou de produtos que nós queiramos e sejamos capazes de desenvolver temos que ser capazes de criar qualidade credível e respeitada no mundo e não vale a pena dizer que somos bons não interessa zero não interessa se formos bons o mundo há de reconhecer que somos bons não é por nós andarmos a gritar que somos bons que o mundo reconhece que somos bons é verdade acredita em mim já tenho 57 anos reconhecer e promover as fontes de criação de riqueza com base em tecnologia e ousar viver em Portugal e trabalhar no mundo foi isso que eu tive o privilégio de fazer eu escolhi viver no meu país vivi no meu país com muito-me orgulho mas nunca trabalhei no meu país trabalhei sempre no mundo isso é possível fazer temos que mudar e as mudanças culturais são duras porque intervenham sobre pessoas demoram tempo temos que aprender fazendo temos que arriscar a falhar e temos que falhar para aprender temos que ser exigentes extraordinariamente exigentes temos que pensar diferente não pode haver barreiras sobretudo barreiras para a atração de talento do mundo ainda há pouco estava a falar com o Mário e o Mário estava-me a dizer bom, mas em Portugal só somos cinco ou meia dúzia o que é a fazer estas coisas e não se fazem coisas com cinco ou meia dúzia e eu tenho consciência disso não é por acaso que nós a partir de determinada altura no desenvolvimento da Chip Idea nós criámos centros de engenharia na Polónia na China em Macau por aí fora não tínhamos clientes na Polónia fomos pioneiros na Polónia não tínhamos clientes em Macau fomos pioneiros em Macau a única razão que nos levou a fazer isso foi captar recursos captar capital humano que não existiam no meu país tão simples como isso não existiam no meu país se os outros fazem como vocês sabem nos Estados Unidos mesmo na Europa Central se faz porque é que nós não continuamos a fazer depois nós somos resignados e temos muitas desculpas temos muitas desculpas dizemos ah não temos riquezas não temos riquezas nem diamantes nem petróleo nem gás natural não sei o que o talento e o conhecimento são as maiores riquezas de qualquer nação sobretudo numa economia como a economia em que vivemos hoje que é uma economia do conhecimento e com talento e com conhecimento podemos ser tão prósperos ou mais prósperos que os mais prósperos do mundo depois dizemos que não temos lobbies quando a gente usa Israel como referência pois mas é o lobby judaico e usamos Irlanda como referência e depois é o lobby irlandês não temos lobbies pois não temos mas temos uma coisa que eu não conheço nenhum outro povo no mundo que tem universalismo no mundo global não consigo pensar numa arma mais poderosa do que a característica universal que está em nós tirar a partir dela é para os outros depois que temos uma má imagem pois claro que temos quantas vezes eu tive que responder quando estava na Chipide como é que era possível aquela empresa vir de Portugal só que temos que perceber que a imagem que quem quer que seja tem no mundo não é um carimbo que lhe se põe na testa quando se nasce é resultado de trabalho de sacrifício de determinação de perseverança e portanto se é resultado de tudo isso nós podemos fazer tudo isso acontecer para que tenhamos uma boa imagem finalmente a história dos salários low salaries mas não tenham dúvidas o mundo reconhece e paga para talento e conhecimento e se o mundo reconhecer que existe em Portugal talento e conhecimento garanto-os que o mundo paga portanto como vê são coisas que estão nas nossas mãos não estão nas mãos de mais ninguém o empreendedorismo é sobretudo aceitar correr riscos é sobretudo fazer e eventualmente falhar quando se começa at best 50% de hipótese de falhar e 50% de suceder empreendedorismo é sobretudo perceber que se vai viver o desconhecido aliás para mim a melhor definição de empreendedor para além daquilo que eu já vos disse no início é de facto a pessoa que não tem a mínima ideia do que é que se vai meter porque se tivesse não se metia e quando eu vejo um jovem dizer que já sabe tudo já pensou em tudo ou é tantão não sabe o que é que está a fazer porque é preciso começar para perceberem que isto que eu estou a dizer é muito verdade só que em Portugal temos um problema se for só um temos muitos é que nós temos uma sociedade que é totalmente intolerante ao falhanço totalmente intolerante ao falhanço e portanto numa sociedade que é intolerante ao falhanço é evidente que as pessoas não são masoquistas e dizem assim eu quero fazer isto eu tenho coragem para começar a fazer mas posso falhar posso falhar posso falhar eu só falho peço desculpa às senhoras está aí pelos ouvidos estou lixado fico com o carimbo falhado na testa não pode ser nos Estados Unidos por exemplo a pessoa falhou fantástico vem trabalhar comigo para me ensinares o que é que eu não devo fazer para não falhar opa é verdade aqui em Portugal enfim agora as coisas mudaram um bocadinho em 1997 aquilo que nós fizemos era crime de lesa mas Estado nós nem sequer ousávamos dizer o que é que andámos muito a fazer e tinha sempre muito receio e tal e uma vez fui aos Estados Unidos e perguntar então chip ID e tal uma empresa sim pois mas nós somos muito pequeninos assim e o americano volta-se para mim nós todos nascemos pequeninos é desarmante não é? nós todos nascemos pequeninos aqui se a gente não tiver numa dessas empresas dinossáuricas praticamente não somos nada portanto tem muito a ver com mudanças culturais uma coisa que eu gostava chamar a atenção que o sucesso de uma empresa só pode ser obtido com trabalho de equipo e um trabalho de equipo que é alicerçado num conjunto de fatores humanos que são business plans e coisas assim do género confiança lealdade integridade compromisso trabalho duro sem limite sacrifício respeito mútuo e apoio familiar não imagino ter feito aquilo que fiz na minha vida sem todos todos sem exceção estes ingredientes e muitos dos falhanços que eu conheço falham porque falham vários daqueles ingredientes não tenham dúvidas acreditem em mim esta coisa por tudo aquilo que vos disse ao princípio esta coisa do empreendedorismo tecnológico deve ser um desígnio nacional um desígnio em que se procura acelerar com caráter de urgência o desenvolvimento de uma massa crítica de empreendedorismo tecnológico e facilitar a criação de startups de empresas startups para venderem empresas bens e serviços no mundo não interessa startups para o mercado nacional não interessa interessa por outras razões interessa no contexto de emergência social em que nós vivemos em que é necessário absorver rapidamente emprego e esse emprego pode ser absorvido olhando para economias de proximidade economias locais obviamente é importante para o impacto do longo termo longo prazo no futuro no país não é suficiente é um empreendedorismo alicerçado em base tecnológica e conhecimento desenvolvido que nos permite a competir no mundo só para vos pôr aqui uns números para vos fazer pensar eu já apresentei estes números em 2008 publicamente 2008 já passaram 4 anos continua tudo na mesma e portanto em 2008 já não sei qual foi o horizonte mas agora 2020 é ótimo porque está alinhado com o horizonte 2020 da Comissão Europeia agora a Comissão Europeia como a estratégia de Lisboa já falhou portanto em 2000 e não sei quantos quando a Comissão Europeia disse que ia criar a economia mais competitiva do mundo vocês provavelmente não se lembram disso mas disse é evidente que nos atrasámos cada vez mais na Europa em geral é evidente que nos atrasámos cada vez mais mas não interessa alguém meteu lá aquilo baixo do tapete não interessa então agora já tem o horizonte 2020 que é mais ou menos uma economia fantástica e depois em 2020 vamos continuar a andar para trás mas tudo bem bom mas 2020 eu ponho aqui a minha ambição para o meu país 100 empresas de base tecnológica 100 os tais scientific por empresa um volume de negócios em média 10 milhões por empresa cá está o número mágico de 100 mil euros por colaborador número mágico e vamos admitir que para para conseguir ter aqueles 100 campeões 100 campeões se tinham que injetar 10 milhões de euros de capital público de risco para alimentar a pirâmide porque para aquelas 100 se calhar tem que investir em mil porque há algumas que vão pelo caminho é assim mesmo é assim mesmo portanto se esta fosse a minha ambição nós precisávamos ter 10 mil engenheiros engenheiros tecnólogos precisávamos de ter mil milhões de euros de venture capital e se conseguíssemos se tivéssemos isto tudo então podíamos estar a juntar mais mil milhões de euros à nossa balança comercial transações externas e aí já começava a ter impacto económico e a servir o propósito de o fazer quando quando eu mostro isto os meus amigos dizem-me sempre assim lá estás tu com a mania das grandezas porquê? porque as pessoas veem nisto que aqui está números que o país não tem se vocês pensarem que nós temos que continuar a formar os engenheiros para as PT para as EDP para estas coisas nós estamos a falar a mais onde é que nós produzimos 10 mil mil por ano? não produzimos não produzimos venture capital mil milhões de euros nem vê-los e portanto a questão a questão é esta a questão é esta ou nós nos limitamos àquilo que temos e então o que quer que façamos nunca vai ter impacto na economia ou se nós percebemos isto percebemos que isto pode ser uma medida daquilo que nós necessitamos temos que ter a coragem de encontrar isto e isto só pode ser encontrado no mundo que não existe em Portugal mas pode ser encontrado no mundo para ajudar o meu país a criar a riqueza que o país necessita tem ainda mais 5 minutos Luís o João encorta o diabo agora se pensarmos aqui quais são as fontes do empreendedorismo vocês já devem ter na cabeça por aquilo que disse atrás os licenciados serão sempre exceção e elas existem existem no mundo podem existir em Portugal mas nunca são a regra o importante do ponto de vista de desenvolvimento de políticas é regra não é exceção exceção é deixá-la aparecer encorajá-la protegê-la quando ela aparece não é preciso fazer nada para ela aparecer por própria definição de exceção portanto os licenciados não são os profissionais na realidade nos Estados Unidos são a fonte mais importante do empreendedorismo tecnológico são pessoas que estão numa Microsoft saem da Microsoft e querem construir a nova Microsoft do mundo ou de uma Google ou do que quer que seja são pessoas que têm 6, 7, 10 anos e que têm tudo aquilo que um jovem empreendedor de base tecnológica em Portugal não tem tem conhecimento da indústria tem conhecimento do mercado tem credibilidade feita tem o seu networking internacional estabelecido tem conhecimento relevante é por isso é por isso que esta é fonte fundamental do empreendedorismo tecnológico o problema no nosso país é que não temos as empresas onde eles podem sair aquelas grandes que existem que podiam fomentar isto como outras fazem no mundo não o fazem e portanto o que é que nos resta o que nos resta é a universidade são os professores e são os estudantes de doutoramento e os doutorados o problema portanto têm aquilo que é importante ter teoricamente conhecimento só que não têm o conhecimento orientado para o mercado e para as indústrias e sem isso é por isso que o desenvolvimento de empreendedorismo de base tecnológica nos últimos anos no nosso país tem os resultados absolutamente desastrosos que têm porque lhe faltam mais importantes quais são os atributos conhecimento economicamente relevante em domínios do mercado do mundo fundações científicas e tecnológicas cá está o pipeline de qualified human capital sem isso as empresas estão estranguladas à nascença e isto tem que ser pensado reconhecimento internacional abertura ao mundo organização e operações em rede a nível internacional ambição ambição a dez dez anos eu demorei dez anos a ganhar algum reconhecimento no mundo na área científica que me dediquei na minha vida académica dez anos e depois demorei mais dez anos a ajudar a criar e a desenvolver o projeto de chip idea tal como ele existia em 2007 tudo o que seja a menos de dez anos e a determinação para o conseguir esqueçam algumas dicas pessoas verdadeiramente competentes com a definição de competência que eu indiquei e fully committed tem que ser verdadeiramente tem que haver um espírito de sobrevivência dizer assim é não voltar para trás não voltar para trás esta coisa só de experimentar de ver como é que é nem vale a pena começar tem que ser full commitment as tais 10 mil horas de desenvolvimento da leading knowledge fundamental conhecimento avançado olhar para o mundo são mais dois ou três slides rápidos não se esqueçam que tem que vender não se esqueçam que tem que vender se vocês não quiserem vender nem sequer comecem entretenham-se com projetos científicos tem que vender e podem vender serviços ou produtos o serviço pode ser o meu conhecimento pode ser o meu conhecimento é eu chegar a uma empresa no mundo mostrar-lhes que sou bom eles acreditarem e perceberem e validarem que eu de facto sou bom e depois pedirem-me para fazer coisas isso é um serviço o serviço não é call center apenas a vantagem a vantagem disto é que não é preciso dinheiro para o fazer aliás foi assim que nós começámos e por isso é que começámos com 25 mil euros com 25 mil euros não se faz nada e portanto a gente teve que arranjar clientes como não sabia fazer nada andou a dizer o que era capaz de fazer perceber o que é que os outros queriam e fazer aquilo que os outros queriam e era uma forma de serviço os produtos naturalmente precisam de muito capital porque tem que ser desenvolvidos primeiro antes deles serem vendidos e normalmente o que acontece é que as empresas aliás isso é flagrante em muitos projetos que eu conheço aqui no país às tantas derretem o capital todo vai-se embora e não tem nada uma forma de fazer isto de maneira razoavelmente inteligente não quer dizer que sejamos inteligentes mas foi isso que fizemos na Chipideia alavancámos a empresa com serviços começámos a ganhar dinheiro e depois começar a ter algum dinheiro alguma folga começámos a fazer outras coisas para as quais tínhamos que investir antes de as podermos vender fizemos isso vocês também qualquer um é capaz de fazer depois outra coisa que eu vejo com muita frequência as pessoas as balizas estão no país não interessa as balizas não podem estar no país vocês não estão sozinhos no mundo eu vejo aí muitas coisas ideias novas 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 aqui novas aqui mas não são novas no mundo e se vocês querem pensar num projeto desses para os mercados globais vocês têm que validar e balizar o caráter inovador daquilo que se propõe a fazer no mundo não é em Portugal não interessa aprender o que é que o mercado necessita ser útil para o mercado referenciar a ideia no mundo a questão das redes é importante depois é preciso é preciso quantificar aquilo que nós queremos fazer e gerir aquilo que nós queremos fazer de uma maneira eficiente mas sabem que nesta coisa startups eu também tenho umas ideias muito próprias e se calhar um bocado controversas eu não preciso de um diretor de financeiro para uma startup para uma startup eu preciso apenas de ser capaz de gerir um orçamento como quando era jovem geria a amusada que o meu pai me dava e quando comecei a receber um salário geria o salário que eu recebia é saber o que recebo saber o que é que posso pagar não preciso mais nada uma startup tem que criar conhecimento tem que gerar caos e só depois do caos aparecer ao fim de alguns anos é que são precisas as pessoas que façam essas coisas de gerir eu quando vejo startups a derreterem não sei quanto dinheiro com diretores financeiros de recursos humanos não sei o que aí eu digo meu Deus estou a deitar dinheiro para o cachote de lixo porque é que é preciso ter um diretor de recursos humanos numa chafarica que tem 5 ou 6 pessoas estou-se a rir estou-se a rir mas é verdade é verdade sobretudo não teorizem com business plan nunca se esqueçam disso o business plan é uma coisa que vocês põem lá os números que quiserem e as pessoas que sabem disto sabem isso não enganam ninguém com business plan não enganam ninguém o que é importante é just do it just do it e depois enfim vocês sabem estamos de uma good old crisis já vivo connosco há muito tempo e termino e peço desculpa do excesso de tempo e a vossa paciência muito obrigado eu não queria deixar o professor ir sair sem simplesmente dar a oportunidade para um de vocês fazer uma pergunta alguém tem uma pergunta para fazer? eu normalmente falo o tempo todo que é para depois não deixar ninguém perguntar nada vocês não têm eu tenho dou-lhe uma dou-lhe duas faço eu em relação aos anos 97 atualmente há uma diferença grande é que na altura não havia de facto capital de risco nem de capital para apostar nas novas empresas e nós atualmente vivemos na felicidade temos uma geração de empreendedores que o vosso caso em que entretanto já tiveram um éxito têm capacidade de investimento e têm capacidade de apoiar tanto financeiramente como com a experiência novas iniciativas empresariais isso não faz um bocadinho contra aquela ideia de começar com um pouco de dinheiro mas aproveitar estas pessoas que têm algum capital para dar o salto e entrar mais depressa no mercado internacional do que foi o caminho da Chipaidia? a Chipaidia no mercado internacional no dia 1 nunca tivemos um cliente em Portugal desde o dia 1 que tivemos vendas internacionais e o capital internacional de facto entrou na empresa não entrou mais cedo porque eu não quis porque o primeiro o primeiro financiador de capital de risco que me contactou na Chipaidia em 2000 julgou que foi algum português não foi em 2000 recebi um telefonema de um grande fundo norte-americano 2 bilhões de dólares que se chama Summit Partners e eles disseram assim ah José we are from Summit Partners ah very nice meeting you ouvimos dizer que vocês estão a fazer coisas interessantes e não sei o que não sei o que mais foi literalmente em 2000 nem cheirava nenhum investidor internacional isto para vos dizer o porquê o capital de risco no mundo anda à procura dos melhores projetos onde quer que eles estejam no mundo e tem as suas redes para lá chegar e portanto eles ouviram da rede porque provavelmente tinha uma pessoa numa empresa ou noutra qualquer coisa ouviram falar chegou-lhes aos ouvidos a Chipaidia que era uma coisa qualquer que existia lá no país que eles não sabiam muito bem onde é que ficava etc mas eles não têm problema pegam no telefone e telefona por razões que não enfim ficava aqui mais com muito gosto mais umas quantas horas em 2001 quando levantámos capital nossa decisão foi não abrir o capital internacional depois fizemos em 2005 mas por exemplo aí mais uma coisa que me orgulho nós levantámos ao todo levantámos cerca de 25 milhões de euros de capital de risco não tive nenhum dinheiro de Estado zero aliás eu e o Estado nunca nos amámos muito agora não agora tenho uma grande responsabilidade mas 60% desse capital era internacional 60% infelizmente é uma absoluta exceção mas é um imperativo para o nosso país nós conseguimos ter projetos e credibilidade para os outros investirem em nós é um imperativo só para vocês terem uma ideia em Israel Israel que é uma boa referência para mim Israel no ano mal empresas de base tecnológica startups jovens como vocês doidos por tecnologia são maníacos com tecnologia no ano mal as startups levantam mil milhões de dólares um bilhão de dólares num ano mal desse um bilhão de dólares apenas 25% é capital público não é um bilhão de dólares em 10 anos como eu pus ali é um bilhão de dólares num ano mal mal desse dinheiro apenas 25% é público 75% é privado e do privado uma parte significativa é internacional nós temos que ter esta ambição no nosso país temos que ter esta ambição no nosso país e temos que ser capazes de construir esta realidade mas não tenham dúvidas esta realidade de ilusões esta realidade não vai acontecer amanhã nem daqui a um ano nem daqui a dois anos poderá acontecer daqui a 10 não tenham a mais pequena dúvida e portanto nós nem os fundos privados de capital de risco operar em Portugal são capazes de ter capital internacional nem os fundos e muito menos as empresas mas se não tivermos essa ambição nada daquilo que eu ali mostrei como métrica quantificada de uma ambição alguma vez existirá não tenham a mais pequena dúvida não tenham a mais pequena dúvida porque reparem é que não se fazem empresas dessas no caso a Chipadia foram 25 milhões de euros não se fazem empresas destas com 500 mil euros nem 1 milhão nem 2 milhões fazem-se empresas dessas com muito dinheiro algum desse dinheiro dá grandes retornos outro dinheiro vai para o lixo mas isso é a lógica do capital de risco a lógica do capital de risco é muito simples é eu invisto em 10 5 fecham 2 ou 3 são ok nem perco nem ganho ou ganho um bocadinho de dinheiro e depois tenho 1 ou 2 ganho muito é a lógica do capital de risco só que esta lógica não existe no nosso país essa lógica é a lógica que a gente dá um bocadinho a toda a gente e depois como é limitado é limitado depois uma empresa chega a um determinado estado de desenvolvimento e precisa de mais 5 milhões de euros não há não pode haver e etc portanto nós temos de facto inverter a lógica agora atenção atenção porque este problema do empreendedorismo tecnológico e capital de risco o problema não é só o lado da oferta de capital não é só o lado do capital supply o problema é um problema sistémico em que tem que se olhar para o lado do capital supply mas tem que se olhar também para o lado da procura de capital e depois da qualificação e profissionalização do ecossistema e o problema no nosso país é que do lado da procura de capital e do lado da profissionalização e qualificação do ecossistema muito 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 insuficiente muito insuficiente e por isso é que depois os resultados estão vistos não é não julguem que o problema se resolve mais dinheiro mais dinheiro mais dinheiro não mas nem nenhuma resolve-se percebendo que não há qualidade suficiente do lado da procura de capital não há qualidade suficiente nem profissionalismo nem experiência suficiente do lado do ecossistema e não temos que nos envergonhar com isso por uma razão simples nós estamos a tentar construir empresas e indústrias que não existem no país e portanto estamos a tentar construir indústrias que não existem no país eu não posso esperar ter a maturidade profissional das indústrias dos profissionais das indústrias há não sei quantos anos ou seja se eu quiser fazer um banco eu claro não tenho dúvida nenhuma que sou capaz de encontrar aqui em Portugal os profissionais tão qualificados e competentes como qualquer outro no mundo porque é uma indústria que existe há não sei quantos anos se eu quiser fazer uma empresa em biotecnologia ou em nanotecnologia ou em semicondutores não tenho ponto final e não nos temos que envergonhar o que não podemos de maneira nenhuma fazer é julgar que sabemos coisas que não sabemos temos é que ter a coragem de perceber que não sabemos e ir ao mundo buscar quem saiba é tão simples como isto bom vamos arrancar com a nova aproximação muito fácil vamos agradecer mais uma vez ao professor de defesa franca muito obrigado 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 por sua presença se quiserem falar com o professor mas ninguém pode acusar de espírito negativista não se esqueçam e aí não se esqueçam de terreno